Novena em Honra à Nossa Senhora de Fátima Nono dia Orações iniciais Ó meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra Em reparação dos outrages e sacrilégios, indiferenças com que ele mesmo é ofendido E pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do Imaculado Coração de Maria Peço-vos a conversão dos pobres pecadores Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia Que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura do vosso Imaculado Coração Trazendo-nos mensagens de salvação e paz Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração Viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor Concedem-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor E a que vos pedimos nesta novena Pedir as graças Se forem elas para a maior glória de Deus Honra a vossa e proveito de nossas almas Assim seja Nono dia Imaculado Coração de Maria Ó Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe Dulcíssima Que escolhestes os pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras do vosso coração misericordioso E lhes propusestes a devoção a ele Como o meio pelo qual Deus quer dar a paz ao mundo Como o caminho para levar as almas a ele E como o penhor supremo de salvação Fazei, ó coração da mais terna das mães Que possamos compreender vossa mensagem de amor e misericórdia Que abracemos com filial adesão E que a pratiquemos sempre com fervor Assim, seja vosso coração nosso refúgio Nossa esperança E o caminho que nos conduz ao amor e à união com vosso Filho Jesus Reza-se uma dezena de Ave Marias Em saudação à Nossa Senhora de Fátima E a oração final Ó Deus, cujo Filho Unigênito Por sua vida, morte e ressurreição Nos mereceu as recompensas da salvação eterna Concedem-nos, nós vos pedimos Que recordando pelo Santíssimo Rosário Estes mistérios da bem-aventurada Virgem Maria Imitemos o que encerram E obtenhamos o que prometem Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso Amém Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria